E ae pessoal, aqui é a Paloma, hoje eu trouxe pra vocês o top 10 melhores momentos da série testando personagens. Assista o vídeo até o final e se inscrevam no canal, então bora pro vídeo, é isso aí! Não, eu tenho que prestar atenção antes, senão eu vou morrer. Tô aqui! Farofando, eu também sei farofar. E aí eu vou continuar usando minhas pernas, as pernas, o helicóptero e tudo. Eps, ele bateu ali em cima. Vou tentar aqui. Usar o meu poder aqui. Continuar batendo. Eu preciso ir pra cima. Dá tudo agora! Não! Por que você defendeu? Eu tenho que ir pra frente. Morre! Toma! Ah, é que eu tô testando. Mas ele é bom, né? Pra quem sabe, jogar com ele. É bom que eu tenho essa... Cabeçada. Ó, eu vou dar tudo! Morre! Vai! Passa aqui! Eu não sabia que eu ia conseguir! Eu não sabia que eu ia conseguir! E aí, pessoal, aqui é a palavra, estou jogando nas casuais. Estou com o Seth enfrentando a Kuma. Eu vou dar tudo aqui. Eu vou dar tudo aqui. Eu vou dar tudo aqui, porque como eu não sei direito mexer com ele, né? Então, o importante é ir pra cima. Eu vou dar tudo aqui. Tem que bater e sair fora. Eita! Eita! Eu vou dar tudo aqui. Mais um pouquinho! 3 horas depois Yeeeeeeeey Congratulations Estamos jogando personagens aqui com quem e tá dropei Fica aqui só dando Ah, tava toda empolgada achando que ia acertar. Ah, vai de novo. Que golpe! Toma, Shoryuki! Com o poder! O que ele está fazendo? Ele está começando a acreditar. Vou fazer rápido aqui. Vai, especial! Eu estava quase morrendo. E quem gosta de enfrentar o Guile, comente aí. Tá complicado enfrentar. Mas parece que com esse golpe está dando certo. Meu golpe! Meu, ele quer me deixar nesse cantinho. Está só pulando. Olha! Deu bem na hora! Oh! Gente! Ah, não! Vai que eu estou esperta também! Eu não sei! Daí! Morre com a Kent Mary! Ah, está esperto. Ah! Já sei, né amigo? Morre! Não morreu! Ai, não! Ai, não! Ah! Ah! Quase! Não está fácil para você, né? Calca! Car... Poxa! Morre! Vem para cá, vem! Vem para cá! Calculando a distância É o poder da matemática Morre Nossa E é isso aí pessoal Obrigado por ter acompanhado o canal até aqui Ter se inscrito Ter acompanhado Ter compartilhado Então um abraço para todos Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri